Já sabe o que vai fazer no verão de 2009? Se este ano deixar uma biata na praia, é provável que daqui a dois anos volte a passar férias com ela. E daqui a cem anos, já sabe onde vai estar? Esta carica continuará exatamente onde a deixou. E as garrafas de plástico lá ficarão por 500 anos. Se já não pode ser por ignorância, porque continua a não colocar o lixo no contentor apropriado.